Esse aqui, filhotes, também é um outro banho também de super simples, simples, mas aí fala assim, ai, olha, você vem aqui que eu vou fazer um banho de energia sexual pra você que vai ser ótimo, tá? E realmente é um banho ótimo mesmo, porém, muito simples de se fazer e com resultado assim maravilhoso. Aqueles que tem hipotência sexual, né, dificuldade sexual, é um banho assim muito, mas muito bom. Se você conseguir tomar principalmente por três segundas-feiras seguidas ou por sete segundas-feiras seguidas, vai ajudar muito a ativar o lado sexual, principalmente a ereção certa, né? Então, esse banho é muito bom, onde a gente vai usar as canelas, né, ó, uma canela, duas, tanto pra mulher quanto pra homem, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? O manjericão é a mesma coisa, a gente vai macerar. É um banho que ninguém ensina, né, mas é tão simples e faz um resultado maravilhoso. Vocês vão macerar, ó, então, é que serve pra ativar o lado sexual. Então, vai fazer por fazer? Não, já vai pedindo. Vai pedir pra quem? Maria Padilha, Exu, ou peça pra tua apologia, ou peça pro teu Exu, pra abrir os caminhos sexuais. Pra fazer força e equilíbrio. Mesmo processo. Deixa de molho, de um dia pro outro. No dia seguinte, cola. Se puder, 100%, tome esse frio. Não aquece, como eu costumo ensinar vocês a aquecer. Esse, o ideal, é vocês jogarem da cabeça aos pés, do jeito que está. E se seca. Esse você não enxágua. Esse ajuda muito na área sexual. Ele é somente pra área sexual. Canela e manjericão. Somente pro lado sexual. Olha só. Some talking. Não aquece. Você não enxágua.